O que é isso? Eu não vou me apaixonar, mas eu só duvendo sentar Samada marreta, deixei eu te amar Ah, não vou me apaixonar, mas eu só duvendo sentar Samada marreta, deixei eu te amar Ah, não vou me apaixonar, mas eu só duvendo sentar Samada marreta, deixei eu te amar E já vim que meu corpo foge, me deixa fraco em cima do rosto E eu deixo que eu fosse pobre, senti que meu nome está no coração E já vim que meu corpo foge, me deixa fraco em cima do rosto Ah, não vou me apaixonar, mas eu só duvendo sentar Samada marreta, deixei eu te amar Ah, não vou me apaixonar, mas eu só duvendo sentar Samada marreta, deixei eu te amar Ah, não vou me apaixonar Ah, não vou me apaixonar, mas eu só duvendo sentar Ah, não vou me apaixonar